Olá, eu sou Camila Rodrigues e no vídeo de hoje temos mais um Invadindo o Necessaire E hoje eu trouxe a minha irmã Nath Oi gente Vamos começar então com os produtos de cuidados com a pele A Nath na verdade trouxe aqui pra casa pra gente gravar 3 Necessaires Simplesmente 3 Necessaires, bem básiquinhas Uma, duas, mas essa aqui eu não vou contar porque é só de pincel E a mais básiquinha de todas O que tu tens aí pra mostrar pra gente, Nath? É mais ou menos a minha rotina do que eu faço todo dia Então preciso tirar o excesso de maquiagem pra pelo menos ir pro banho, né? Então eu começo usando um lencinho demaquilante Eu gosto muito desse daqui da Nive, ele é 3 em 1 Mas a embalagem branquinha, a embalagem azul deixa meio melecada a pele, eu não gosto não Ele tem ação refrescante, com apenas um ancho, remove maquiagem até a prova d'água Bacana Mais ou menos É aquela coisa, remove, mas não remove 100% Então quando tá com aquele rímel poderoso à prova d'água, não vai sair tudo não E diz também que contém vitamina E Que já é um diferencial dos outros lentes umedecidos Que a maioria não tem nenhum constituinte que auxilie no cuidado da pele, além da remoção da maquiagem Não irrita os olhos, eu tenho os olhos bem sensíveis e definitivamente não irrita Esfrego com gosto, não machucou ele não Mas precisa esfregar muito pra sair a maquiagem ou não? Depende do reboco, né? Quando tá muito rebocada, aí tem que esfregar com gosto Mas se for só com maquiagem levinha, não Só passando delicadamente E o lencinho ele é bem macio, então ele não irrita, não agride a pele não Aí depois que tiro o grosso da maquiagem com o lencinho, eu vou tomar banho E no próprio banho eu já uso esse sabonetinho aqui É um sabonete líquido da Nivea Então, ele tem algumas coisas escritas em outra língua Eu até perguntei se ela tinha comprado fora do Brasil, mas ela disse que comprou aqui mesmo O nome dele é Micellar Skin Breathe E aí ele promete aqui, ó Remover a maquiagem à prova d'água sem esforço Limpa profundamente, refresca, purifica a pele E prepara a pele pra maquiagem Ou seja, uma limpeza bem profunda E com água micelar E ele sim, eu acho que a maquiagem à prova d'água sai bem com ele Sem nenhum esforço Mas não é um sabonete também que eu uso todo dia Eu uso realmente quando eu vou com uma maquiagem um pouco mais pesada Porque se eu ficar usando todo dia também eu sinto que resseca um pouco a pele Ok, que mais? Bom, esse produto aqui da Vestia eu não sei bem o que que ele é Ele fala que é um cuidado anti-acne, mas eu usei ele mais como clareador Porque eu tinha pele muito manchada por conta de acne Eu tinha umas manchas mais claras também Aí me indicaram como... Pra uniformizar a cor da pele eu comecei a usar ele todos os dias à noite E melhorou bastante mesmo Então é uma coisa que eu uso mais antes de dormir Porque não pode entrar em contato com a área dos olhos Ele irrita se tiver alguma ferida, alguma coisa, então tem que usar com mais cuidado Mas ele uniformizou muito a cor da minha pele Além de promover todos esses benefícios, ele hidrata a pele Ele já é um dois em um Tu usa um produto pra dar uma corrigida ali em algumas manchinhas e já hidrata também Bom, o outro que eu uso, esse daqui já é pra área dos olhos Foi uma dermato que me indicou pra tentar diminuir a olheira Eu e a Camila, a gente tem problema sério com a olheira desde sempre Então resolvi tentar, os amigos tinham indicado E eu achei ele muito bom, mas pra parte de tipo Bolsinha de olheira, aquelas olheiras mais avermelhadas Que é por privação de sono, essas coisas mesmo Mas pra mim a olheira... Nossa olheira genética... Exato, a genética que é pigmentada, a pele já é escura daquela região Eu não senti diferença nenhuma Mas por exemplo, a gente que eu tenho muito plantão, trabalhei muito Aí fica mais fundo a olheira, mais avermelhada Ele ajuda bastante Ele tem um pouquinho de pigmento, se quiser colocar Ele pigmenta um pouquinho, então dá uma disfarçada como se fosse uma base Só que ele promete que pode usar até maquiagem por cima Mas eu não achei legal, porque acho que a maquiagem empelota quando passa em cima dele Se for pra usar ele sozinho, ele realmente é bem grossinho A indicação de uso dele é à noite? É duas vezes ao dia, de manhã e à noite Ele pode ter exposição solar depois de usar o produto Mas eu não uso durante o dia por usar a maquiagem A embalagem dele é linda A cara da riqueza, gente Bem rico E agora, o que eu ainda tô curiosa pra usar É o que ele vem do momento Tá todo mundo falando, tá rolando público em tudo quanto é canal Só não rola no meu, mas tudo bem Mas é o meu momento Trouxe pra vocês uma pessoa que realmente comprou esse produto Não ganhou, tá usando e vai falar pra gente o que ela tá achando Que é o mineral 89 da Vichy Não tô recebendo nenhum centavo da Vichy, gente É o segundo produto que eu uso, mas é porque realmente eu gosto muito da marca Eu acho caro, realmente Mas eu ganhei uma amostra grátis Tem um site na internet que eu compro sempre produtos de beleza, tudo E eles mandam várias amostrinhas E veio uma amostrinha desse produto Uma pequenininha, se eu não me engano, de 3ml Muito fofinha a embalagem, inclusive Eu falei, ah, vou usar, né E realmente faz uma diferença na pele Hidrata muito a pele Não deixa oleosa Então a partir do momento que você aplica, ele rapidamente absorve A pele fica sequinha e você consegue aplicar outros produtos por cima sem ter nenhuma dificuldade Então eu gostei bastante E a pele, ao longo do uso, você percebe que vai mudando Ela vai ficando mais firmezinha, começou a ficar mais hidratada Diminuiu um pouquinho as linhas que ficavam mais ressecadas aqui na região dos olhos e do cantinho do nariz Isso eu senti que melhorou bastante E resolvi comprar Comprei logo o frasquinho grande pelo custo-benefício E tô usando todo dia de manhã e à noite E assim, não troca É, eles vendem esse produto como um booster diário, né Fortificante pra pele Tem 89 minerais E na composição dele tem a água termal da Vichy Que é muito boa Já mostrei aqui no canal E... Tô fazendo a minha vaquinha aqui no cofrinho E vou comprar um desse pra mim também E em breve teremos resenha no canal E o último produto relacionado à pele Mas não de cuidados com a pele em si É o fixador de maquiagem Eu, tipo, nunca tinha ouvido falar no da Bemiline Nunca tinha usado Mas tava precisando com urgência de um E no quiosquinho do shopping A gente falou Ah não, é ótimo, compra E eu realmente gostei Fixa bem Tem uma durabilidade legal Disfarça principalmente a oleosidade da pele Eu gostei bastante Só que assim, me empolguei, né Aí como todo dia tava saindo de maquiagem Pra não ficar aparecendo a oleosidade da pele Ele tava usando quase todo dia Aí começou a dar acne e tudo isso Então não sei se foi ele nem nada Mas parei de usar todo dia Acne sumiu Então a sensação que eu tenho É que quando eu passo ele Parece que ele por si só já dá uma iluminada na pele Mesmo usando iluminador nos pontos específicos Tudo Quando a gente passa esse fixador e ele seca A sensação é que a pele tá com um viço Assim, aquele brilho natural Não aquele brilho de iluminador carregado E eu achei isso bem legal também A gente vai fazer, vai começar a entrar nas maquiagens da Nath E o primeiro produto que eu já falei no vídeo passado de invadir no NCC Que eu acho que eu vou encontrar na NCC de todo mundo É a base da Mary Kay, a Time Wise Porque o custo-benefício dela é muito bom É sensacional E todo mundo gosta dessa base Porque vale a pena Tenho noção de quantas bases dessas você já usaste? Não Eu uso essa base há uns 5 anos E como eu tava falando pra Camila Os meus produtos da Mary Kay eu acabo comprando de pacote Assim, então é basicamente de 3 a 4 meses Eu tô comprando um pacote novo Então são umas 3, 4 bases dessa por ano Há 5 anos O próximo produto Que na verdade viria antes da base Mas eu me empolguei, já peguei logo a base É o corretivo Yellow Que eu já mostrei pra vocês Como a nossa olheira, ela é escuracida Ela, que tom tu acha que ela é? Mais marronzada, rocheada? É, fica entre o marrom e o rosto Mas eu acho que mais pro marrom também Né? E então só o corretivo Yellow Geralmente neutraliza bem Ou então o corretivo do nosso tom de pele Mas que seja com uma cobertura muito alta Pra disfarçar bem as nossas olheiras E o da Mary Kay Sem sombra de dúvida Já testei vários amarelos Vários coloridos E nenhum deles tem o mesmo resultado Que o da Mary Kay Você usa um pinguinho dele Já dá uma boa neutralizada na olheira E depois você vem com a base Pra uniformizar o tom de pele E fica ótimo Continuamos aqui no nosso merchan da Mary Kay Esse aqui é o que? É base em pó Eu acho que... É o pó mineral Né? Ah, mas é base É base em pó Só que eu não acho que é base não Se você usar ele sozinho na pele Não resolve nada Mas eu uso ele por cima da base Pra fixar a base E a embalagem é linda, né gente? Olha só Funciona de espelhinho a tampa Então você virando ele não desfla... Não desfla... Não desfla... Nossa, mãe! Ai, que porra! Eu quero ver com ela Olha, muito bacana Eu tô achando que era só bonita Porque era pra ser metálica e tal Não, já é um espelhinho Funciona de espelhinho, gente Então, olha A embalagem é bonita Ou seja, tem um espelho na sua necessaire E um pó solto Com cor Esse aqui é o Beige 1 E ele é bem, bem fininho, gente Bem fininho mesmo Geralmente produtos minerais São bem fininhos E eu gosto desse acabamento, né? Ele segura por várias horas a oleosidade Então, pra mim é um diferencial Não fico sem também Próximo produto É o contorno Da Bare Minerals E tu compraste fora? Aqui É, na verdade A primeira vez eu ganhei um kit Que era um kit de contornos e iluminadores Vinha esse marronzinho Um mais rosado iluminador E um iluminador bem branco E eu gostei muito do contorno Do escuro, né? E os clarinhos eu já não gostei tanto, não Porque eu achei que fica muito pigmentado E o escuro também Ele é super pigmentado Tanto que eu ganhei um potinho pequeno Ele durou uns 4 anos Eu viro ele Deixa eu sujar um pouquinho a tampa por dentro E vou com o pincel pegando bem pequeno O nosso tom de pele, que é mais moreno Ele faz um contorno que fica bem discreto Você consegue fazer bem discreto Bem levinho E fica super bonito O blush da Nath é da Make B O cor compact brown É, acho que é brown mesmo É favorito, né? Olha, já tá nas últimas Vou tentar pegar aqui um pouquinho Pra vocês verem a cor Ele é um marrom meio rosadinho Então eu faço contorno Eu só uso pra dar uma rosadinha aqui na maçã do rosto mesmo E ele tem um brilhinho Ele tem um brilhinho Então se você já não curte muito o iluminador Ou então gosta de iluminador e um blush discreto Já fica aí a dica de um produto que já tem os dois acabamentos Um mais brilhosinho E um fundo meio marrom Na verdade é um rosa queimado, né? E pra finalizar a preparação de pele Vamos iluminar o rosto Tu sempre gostava de iluminador, Nath? Não Eu sempre odiei iluminador Eu achava que dava aquela cara de oleosidade pra pele Eu já tinha pele oleosa Então não gostava Não usava Até que eu vi uma maquiadora daqui de Belém Fazendo uma maquiagem completa com os produtos da Tracta Vamos tentar, né? Ficou tão bonito nela Vamos tentar Aí eu comprei esse Esse iluminador da Tracta dela Eu até achei Na hora que eu olhei Eu falei Nossa, mas é um iluminador? É um pó translúcido compacto? Porque ele é totalmente branco Pra quem olha E o nome dele é pó compacto iluminador HD ultra fino E realmente, mesmo ele sendo compacto Eu fiquei curiosa, né? Já passei o dedo aqui Ele é super fino E eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada Ó, ele tem um fundo meio branco Mas você consegue esfumar bastante ele E esfumado ele fica com um glow Como se fosse uma pele iluminada de dentro pra fora Fica muito bonito E é o que ela tá usando É o que eu tô usando aqui nessa região da... Mas não é maçã do rosto Não sei o que é aqui Tem tudo aqui E passei um pouquinho aqui no nariz Eu passo bem pouco e, tipo, saio limpando com o pincel depois Porque realmente ele pesa com branco Se você passar ele concentrado Ele fica esbrançado Esse vídeo vai ficar longo A Nath acabou de comentar isso aqui O pessoal já deve ter desistido Mas não, espera aí Que ainda tem produto muito bacana pra mostrar pra vocês, tá? O primeiro de todos Não, vou deixar pro final, tá? Pra fechar com chave de ouro Então fica aí até o final Já comenta aqui embaixo também Quais desses produtos já virou o seu sonho de consumo Ou então, se você tem esses produtos E qual deles é o favorito Se você tiver alguma dúvida Manda aí nos comentários que ela responde pra vocês Bom, vamos agora então para os olhos A máscara de cílios Que é uma das minhas partes favoritas da Make E as máscaras dela são da Maybelline Eu gosto muito Então, a primeira que eu comecei usando Foi essa amarelinha daqui Decolou seu volume A maioria dos maquiadores usam ela na gente Mas realmente as que eu sou apaixonada São essas daqui Dos cílios sensacionais Também da Maybelline Tanto que eu tenho uma lavável E uma prova d'água Não é a mesma coisa Eu não tenho dois do mesmo E eu uso justamente pra isso Ah, vou no cinema Vai ter um filme que eu sei que eu vou chorar Ou eu vou, sei lá, pegar chuva Ou vou realmente ter que entrar em piscina Alguma coisa do tipo Eu uso a prova d'água E eu uso também pra fazer a técnica Que a Camila já ensinou aqui Do Cílios Mega Ultra Power E funciona De segurar que o bicho fique lá pra cima Fica lá em cima durinho A noite todinha Mas no dia a dia eu acabo usando a lavável mesmo E é ela que eu tô usando agora E eu uso todos os dias E tá acabando, eu já compro uma nova Tá acabando, eu compro uma nova E ela dura Ela deixa bem pretinho E não fica os grumos Não fica aquele aglomerado de cinza Ela fica bem separadinha Ele até fala, efeito leque Fica realmente com o efeito leque Fica bonitinho, viradinho pra cima e separadinho Agora vamos para sobrancelha E lápis de olho também Tu curtis muito usar ainda lápis na linha d'água, Nath? Usava muito, né? Na nossa época roqueirinha A gente usava todos os dias Aquele gótico suave Pretão, assim Que com as olheiras ficava aquele negócio bem defunto Mas aí hoje em dia eu já não uso tanto Eu uso muito na linha d'água Mas na linha d'água superior Porque a sensação que eu tenho é que quando eu passo o delineado Eu passo o rímel Fica aquela... O preto, um branco e o olho embaixo Eu uso mais pra isso mesmo Não uso tanto embaixo não Ah, legal E esse lápis aqui, ele vem com uma escovinha Aí esse lado aqui é preto Ah, vamos falar que lápis é esse, né? É o Natura Una Duo Que um lado vem o preto E no outro lado temos o marrom Ele é um marrom meio acinzentado Ele é frio, tá? Então a Nath usa pra sobrancelha Eu uso pra corrigir algumas imperfeições Que tem aqui no início Então eu uso mais pra sobrancelha mesmo E venho com a escovinha por cima Pra não ficar marcado aquela coisa de lápis Vamos falar então de delineador É Delineador é uma paixão minha de outras vidas Então eu sempre tenho em casa Se me falar qual que é a minha marca preferida Não tenho uma preferida Tá acabando, eu chego na farmácia O que tiver, eu testo, vejo qual que é o mais pretinho e levo E eu gosto do delineador líquido Meu favorito também Eu acho muito mais fácil De aplicar com o delineador líquido ou caneta Só que eu acho que o caneta não fica preto que nem os líquidos Então eu prefiro ele Eu tenho dois, o da Vult e o da Revlon Por quê? O da Vult é pretão Eu uso ele pra fazer delineado E o da Revlon tem a pontinha mais fininha Então na hora de puxar o gatinho aqui nos cantos Acho que fica mais fácil de desenhar sem fazer cagada Então é um cônvaco delineado perfeito da Nath Batom, a Nath é tipo eu É aquelas que pode até ter um monte de batom Mas a cor é tudo parecida Nós somos do nude, um nude mais amarronzado Ou um nude rosa um pouco levinho Um rosa terroso, digamos assim E aí ela separou então hoje três Então esse aqui é o finzinho já É, ela usa bastante e é o clássico da MAC Que é o que todo mundo, é o primeiro batom da MAC de quase todo mundo E ele é um marronzinho que se você passa uma vez ele pigmenta legal e fica bem suave Agora se você passar umas duas, três vezes ele não fica grosseiro, não fica borrando E ele fica mais escuro Então fica aquele batom com a boca mais desenhada, mais marronzinho E ele não é aquele marrom tão pro preto Ele é um marrom meio rosadinho também Ele é um mate, só que ele é aquele mate meio cremoso Não é aquele mate que a boca fica dura, seca assim Agora o da Mary Kay já é um pouco mais rosado, né? Ou só aqui, aparece Ele é mais rosadinho Ele é mais claro e é mais rosado também É o que eu uso mais pro dia a dia Ele é mais claro e é bem mais rosadinho E ele é cremoso Então pra São Paulo ele não resseca a pele E ele fica pra gente meio que cozinha de lado de saúde, né? Que é o nosso tom de pele E o batom diferente que eu ainda não tinha usado Ele é um mate lápis, mate para lábios Que promete um preenchimento fácil e preciso Por conta de que é um lápis Você pode apontar ele e vai ter sempre aquela pontinha fina Pra facilitar o contorno, definição, né? Esse aqui é a cor, é assim, ponto Com o ponto de exclamação no final E ele é mate, como diz o nome É um nude também Nossa, fica muito parecido aqui as caldas de batom Mas é a minha vida também Esse eu que tô usando na boca agora É, então tá aqui o modelo É essa cor aqui Ele é super macio de usar Então ele não é aquele mate que fica grudando Que fica quebrando na boca Ele é super macio de aplicar, é fácil E eu achei que a fixação dele é muito boa Ele não sai no copo de água, nada disso Se você comer ele vai sair bem pouquinho Eu gostei bastante Comprei na farmácia mesmo, simples Várias cores e por enquanto só gostei dessa E pra fechar o vídeo com chave de ouro Antes que vocês nos abandonem Viemos agora com a cara da riqueza A paleta da Nath Nath, essa paleta aqui é que tu usa, por exemplo Ah, vou viajar, só levo essa Como que é? Não, basicamente eu não uso sombra Dia a dia, assim, não uso Eu uso realmente Ah, eu vou ter que ir pra uma festa mais arrumadinha Vou ter que ir pra algum evento, alguma coisa Aí eu já levo ela Porque você vai ver, ela tem mais uns tons de marrom Então ela é bem neutra Foi presente, tá gente? É um presente de, sei lá, 3, 4 anos atrás E ela ainda tá quase inteira Então eu uso realmente bem pouco Porque ela é bem pigmentada Essa daqui é a Naked número 1 Eu só sentiria falta de um marrom um pouco mais pigmentado Pra fazer um côncavo, pra marcar o côncavo Mas com relação à sombra cintilante Eu acho que não precisaria de mais nada na minha vida do que isso daqui É São perfeitas Ela é ótima mesmo E é isso Compartilha com a amiga de vocês Porque tem muita coisa boa que o pessoal precisa saber E se você for novo no canal, não acredito nisso Se inscreve se não for inscrito Fica só me usando aqui assistindo o vídeo E não se inscreve, não dá like Por favor, me dá uma força Espero vocês no próximo vídeo Obrigada pela participação, Nath Tchau, tchau, tchau gente Até a próxima Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau